Olá, agora eu vou apresentar para vocês o meu plano de aula baseando-se no modelo Canvas, modelo na qual é possível que possamos estruturar o nosso plano de aula e o nosso curso. Então, vamos começar trabalhando e falando sobre relacionamentos de parcerias, na Cotters, no YouTube, o Khan Academy e o Press Room da Google. O Press Room da Google eu utilizei para sistematizar minhas atividades dissertativas, como gráficos e avaliações, além do Khan Academy que eu utilizei para colocar vídeos e outras atividades como forma avaliativa, como quiz e textos de artigos. As atividades formativas que são questionadas sobre estrutura, proclareontes, vídeo-aulas e textos dissertativos, para que o aluno possa se inteirar sobre o conteúdo no final da avaliação. Temos também as competências a serem alcançadas. como compreensão e discussões acerca do que é uma estrutura proclareótica, preparação de um meio de cultura em sala de aula ou no laboratório, sendo de biologia ou de química, modelagem acerca da proliferação das bactérias após a produção do meio de cultura, que é fundamental nesta minha aula do mini curso do IAD. Também trabalhamos os conteúdos, que é a introdução à microbiologia e a estrutura proclareótica, sendo assim as bactérias. Já o meu público-alvo foi estudante do ensino fundamental, baseando-se no último ano do ensino fundamental 2 e entrando no ensino médio, de 9º ano a 1º ano do ensino médio. Agora entramos nos recursos, nas quais utilizei a sala de informática para preparar as atividades, data show para apresentar, e laboratórios de biologia, e materiais para outros de pesquisa, no caso aqui, relacionado ao meio de cultura, como a placa de pedra e outros materiais, a fim que o aluno possa produzir o seu experimento e realizar as atividades posteriores no Classroom ou no Khan Academy. Os ambientes de aprendizagem, como citado já, foi o IAD, plataformas como o Classroom e a Khan Academy, além de atividades em sala de aula, de forma híbrida, na qual mesclui atividades tecnológicas com atividades em sala de aula, presenciais no caso. As atividades avaliativas, que são o meio de avaliações contidas e inseridas na plataforma, como questões acerca do vídeo sobre bactérias, leitura dos textos citados, e da produção do gráfico sobre o meio de cultura. A partir daí, o professor vai ter uma orientação se o aluno conseguiu trazer para ele o conteúdo de bactérias, um conteúdo introdutório, para que ele possa trabalhar futuramente outras organelas e, assim, então, a microbiologia. E as fontes de informações estão contidas aí, no site e no endereço citados no Classroom e no Khan Academy. E essa foi a minha apresentação do modelo Camas na minha estruturação no plano de aula. Obrigado e até mais!